A aula foi só para explicar que a gente não pode ter certeza de nada, né? Estamos desconstruindo algumas coisas para... Mas é importante isso, né? Que realmente muitas vezes nós estamos tentando provar coisas pela Bíblia que a Bíblia não está dizendo. Então, realmente é importante saber o que é importante, né? O que Deus quer enfatizar. Então, agora nós vamos focar a atenção nessa figura Enoque. Então, vamos ler de novo Gênesis 5, 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, a gente não sabe o que aconteceu, mas pelo que está escrito aqui, a vida dele de andar com Deus aconteceu depois desse filho, Matusalém. Porque fala, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto porque Deus o havia tomado. Então, essa expressão, andar com Deus, tem variações, né? Deus falou com Abraão no capítulo 17, andar na minha presença, ande na minha presença e ser perfeito. Mas, do jeito que está aqui, Enoque andou com Deus, na verdade só tem mais uma referência semelhante, assim, semelhante não, igual que é de Noé. Noé também andou com Deus. Então, a Bíblia usa essa expressão exatamente assim, só duas vezes. Mas, é claro que é um tema na Bíblia toda, com variações e com sentido. Então, como nós temos poucas informações, mas a gente tem alguns testemunhos, né? Também no Novo Testamento. Vou ler o primeiro em Hebreus 11. Hebreus 11, só para meditar um pouquinho sobre a importância dessa figura, como é a única pessoa. A gente falou dos destaques durante a genealogia, mas são poucos, assim, o destaque de Adão, porque foi o primeiro homem, o que que Lameque falou do filho dele, e Noé, que nós vamos ver depois. Então, na verdade, assim, nessa genealogia, a pessoa que sobressai, a pessoa que é diferente, é realmente Enoque, né? E ele aparece nesse capítulo, né? Hebreus 11, que é o capítulo dos heróis da fé. E, então, está muito relacionado com o que é fé também. Eu vou ler desde o primeiro versículo de Hebreus 11. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. E, assim, fé é uma daquelas coisas que a gente não sabe muito como definir, porque, se for dentro das ideias que a gente tem, que é fé, para nós, a fé tem muito a ver com a Bíblia. E veja que Enoque não tinha Bíblia nenhuma, né? Abel não tinha Bíblia nenhuma. Os primeiros heróis da fé, mesmo Abraão, esses primeiros, eles não tinham escritura nenhuma. Então, na verdade, a fé é muito mais ligada a uma coisa viva, um relacionamento vivo do que com uma coisa escrita. Então, por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Então, essa é uma introdução, falando sobre o que é fé, tem relação com a nossa base fundamental de entender de onde que veio o universo, a razão da vida, o sentido de todas as coisas, tem tudo a ver com isso. Agora, ele começa com Abel, no versículo 4, pela fé. E, assim, o que a gente sabe sobre Abel? Quase nada também, né? Já falamos sobre ele. Deus tinha ordenado alguma coisa, Abel sabia que era para levar uma ovelha, Caim sabia que não era para levar a coisa da terra, a gente não tem. Até a gente colocou mais uma ideia, assim, de que não foi, Deus aceitou Abel porque ele fez o que sabia que era certo e Caim fez o que, mesmo sabendo que não era para levar. Aparentemente, não tinha, não tinha esse entendimento, não tinha uma clareza sobre o que era para oferecer. Mas fala assim, Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E, mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Então, todo mundo sempre pega muito na ideia, assim, de que o que vale para Deus é uma vida, isso estava apontando para o sacrifício de Jesus, mas eu acho que isso não fica muito claro, sem que Abel tivesse qualquer consciência disso, então, provavelmente, é muito mais a ver com alguma atitude de coração. E o que a gente sabe, sim, pela história, é a reação de Caim, né? Porque se Caim tivesse falado assim, hum, já entendi, o senhor não quer isso, então, Abel, vamos fazer um negócio, eu compro, eu troco alguma coisa do que eu produzo, e você me dá um, né? Assim, se fosse uma reação dele diferente, então, por isso, a gente entende que a coisa mais séria é o que Deus avisou para Caim, cuidado, porque o pecado está espreitando, quer devorar você, então, Deus avisou que tinha muito a ver com a atitude, e, na verdade, toda a história do pecado, e toda a história de agradar a Deus, tem muito a ver com o nosso coração, com as nossas atitudes. Ok, então, vamos ler sobre Enoque, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado, por agradar a Deus. Então, no esboço, eu coloquei algumas palavras para pensar sobre o que é andar com Deus, A primeira que eu coloquei é um estilo de vida, porque esse verbo andar com Deus é muito diferente de, sim, Enoque foi levando a vida dele, mas nos sábados, nos dias de cultuar, nos tempos determinados, ele ia adorar a Deus. não, Enoque andou com Deus. Então, a ideia, sim, realmente é um estilo de vida, e essa expressão a gente usa em português também, o seu andar, a sua vida diária, é uma coisa que não representa só uma atitude religiosa, é uma coisa que envolve toda a sua vida. Então, o que a gente colocou aqui, o que eu coloquei só para ajudar a pensar um pouco sobre o que significa andar com Deus, Deus é um estilo de vida, ou seja, não é uma parte da sua vida, a parte religiosa, a parte, assim, que você vai cultuar a Deus, ou que separa um tempo para Deus. O andar com Deus é uma coisa do dia a dia. Em segundo lugar, significa amizade, porque você andar com alguém, porque, como eu falei assim, tem variações, por exemplo, Abraão foi chamado amigo de Deus, então, ele também praticava a mesma coisa. Mas, quando fala assim, ande na minha presença, não fica tão claro essa ideia, assim, de andar junto, que a ideia, assim, Enoque andou com Deus, dá muito, assim, a ideia, assim, eu não estou só andando para, assim, alguém está me vendo, mas é realmente caminhar junto. Então, é alguém que está presente na sua vida, é uma, e implica em amizade. O agradar a Deus aparece aqui, em Hebreus, Hebreus interpretou que a vida dele, de andar com Deus, significava que ele fazia o que agradava a Deus. E depois nós vamos falar sobre a parte de revelação. Só mais uns, dois ou três textos para ajudar a gente também a entender. Malaquias, último livro do Velho Testamento, Malaquias 2, falando do sacerdote, Malaquias 2, no versículo 6, estão falando sobre o sacerdote. A verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos da maldade. E um outro texto nos profetas, Malaquias, capítulo 6, Malaquias 6, versículo 8. Ó homem, Ele te declarou o que é bom. Por acaso, o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes em humildade com o teu Deus. Uma das coisas, sim, são várias qualidades, isso aí a gente poderia procurar, várias coisas, mas já apareceram aqui. humildade é uma coisa que agrada a Deus, humildade, lealdade, amizade, quando fala assim, a implicação de andar com Deus, que tem a ver com amizade, o que é amizade? Como é que se define amizade? Amizade é um relacionamento que envolve lealdade, não tem amizade sem lealdade, fidelidade, então são essas características que Deus está procurando. Então, o andar com Deus envolve um estilo de vida, o andar com Deus envolve um relacionamento, como a gente não faz, não tem nenhum detalhe a mais sobre Enoque, a gente não sabe se ele via Deus, se ele ouvia, como é que era essa vida de andar com Deus, mas é um destaque muito importante, e voltando ao texto de Hebreus, ele coloca assim como, é o segundo homem na história, que ele coloca como o herói da fé, que ele realmente andava com Deus, e isso levou a ser arrebatado, trasladado, a sumir, só duas pessoas, no Velho Testamento, aconteceu isso com eles, com Enoque e com Elias, Moisés foi quase, mas Deus chamou lá para o cúmulo do monte, e morreu, até é interessante, estava revendo, que Deus falou antes com Moisés, teve aquele incidente, você não vai entrar na terra, porque você não me honrou naquelas águas, lá assim, então Deus fala como Moisés, então você sobe o monte, olha para a terra e morra, então a gente não sabe o que Deus fez, como é que foi que ele simplesmente chegou lá, e fala assim que ele estava, ele estava com 120 anos, estava com a força total, estava vendo perfeitamente bem, então ele não estava assim velho, morrendo em pé, ele estava forte até o dia da morte, então foi algo também meio sobrenatural, eu acho que, eu gostaria de não passar pela morte, mas em segundo lugar, se tiver que morrer, essa morte de Moisés, eu imagino que foi uma morte maravilhosa, que ele subiu lá, e Deus falou assim, morra, está bom senhor, morri, foi uma morte sem dor, eu imagino assim, uma coisa perfeita, tem gente que acha, tem versículos, até coloquei no número 2 aqui, Deus o tomou, será que ele foi trasladado, sem morte, que você vai encontrar bastante gente, eu acho que o texto de Hebreus é muito claro, que fala assim, ele não experimentou, ele não viu, dependendo da tradução, ele não experimentou, ele não viu a morte, mas tem alguns textos que falam, por exemplo, Hebreus 9 também fala, aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso o juízo, tem outros textos que eles usam, para dizer assim, é impossível, ninguém podia passar, sem morrer, não existe isso, e é um pouco estranho, você pensar assim, Enoque está onde agora, como é que ele foi, ele passou para lá, já está com o corpo glorificado, assim, e Elias, tinha o Eliseu, pelo menos, os filhos dos profetas, talvez alguns, mas Eliseu que estava perto, Eliseu viu, Elias subindo, numa carruagem de fogo, também não sabe, se subiu além das nuvens, e Deus falou assim, morra para ele também, e ele morreu, assim, sei lá, é sério, tem gente que acha que Elias, não podia ter passado para lá, sem morrer, então, tudo bem, ele foi, ele subiu numa, numa carruagem de fogo, mas ele morreu, agora, Enoque, a gente tem menos coisa ainda, porque, vocês entenderam, né, de repente, o homem sumiu, ninguém viu ele subindo, em cima das nuvens, ninguém viu, o que aconteceu com ele, fala assim, ele não foi encontrado, não é isso que fala? Não foi achado, ele simplesmente sumiu, foi o que eles falaram, sobre Elias também, assim, vamos procurar, acho que o senhor, subiu com ele, ele subiu lá, Deus pegou, mas jogou ele em cima de algum monte, tinha gente que achou isso, mandaram três dias, os coitados, ficam procurando, o corpo de Elias, para ver se ele estava morto, em algum lugar, mesmo Moisés, nós sabemos, que ele subiu no monte, e que Deus falou, assim, morra, e ele morreu, mas a Bíblia fala assim, que ninguém sabe, onde ele foi sepultado, ninguém viu o corpo, se fosse nos tempos atuais, que já teriam feito, uma teoria de conspiração, já teriam feito, assim, porque não abriu no caixão, do John Kennedy, então, acho que ele não morreu nada, assim, eles têm, muitas teorias, se você não viu o cadáver, e às vezes, mesmo vendo, acha que é uma imitação, que não foi ele, então, a gente não tem, a gente não tem nenhuma informação sobre de que forma eles passaram para o outro lado, mas já já a gente vai voltar nesse assunto, antes eu queria só falar sobre esse ponto de, então, quem anda com Deus, eu acho que as implicações são, amizade, um estilo de vida, a ideia que eu pego, assim, dessa frase, porque a gente tem que ler muitas entrelinhas, para entender, já que a gente não tem informação, mas o que seria andar com Deus? Eu entendo que Deus era o centro da vida dele, que para você andar com Deus, não é uma coisa consciente, eu preciso pensar em Deus, eu preciso, não estou fazendo outra coisa, mas eu preciso voltar a minha mente a pensar em Deus, não, mas quando Deus é o centro da nossa vida, você pode pensar, você pode transferir isso quando uma pessoa é muito importante, sua esposa, seu marido, por exemplo, quando a pessoa está namorando, assim, é algo que enche, assim, você não quer fazer nada que desagrade, aqui, assim, o relacionamento passa a ser o ponto central, você não tomaria uma decisão, você, quando você pensa em fazer algo, sempre é em relação àquela pessoa, o que ela pensa, como é que eu me relaciono, então, quando Deus é o centro, não é uma coisa, orar e sem cessar, não é assim, gente, eu passei 15 minutos, deixa eu voltar a minha mente e orar de novo, não é uma coisa religiosa, não é uma coisa assim, que você tem que fazer um esforço, mas é algo que realmente passa a ser o centro da sua vida, o centro das suas motivações, tudo que você faz tem relação com o que é importante para ele, por isso que andar com Deus é amizade, é agradar a Deus, são essas coisas que nos falam a respeito, assim, do que é uma vida de andar com Deus. E mais um profeta aqui, desses profetas menores, em Amós, capítulo 3, Amós 3, 3, todo o contexto aqui é interessante, mas é mais esse versículo aqui, por acaso, andarão duas pessoas juntas, se não estiverem de acordo? Então, o andar é um estilo de vida, é uma amizade, mas o andar implica em uma coisa dinâmica, você está andando em direção a algum lugar, então, por exemplo, Deus colocou o homem no Jardim do Éden, e tinha, a gente pensa assim, o Jardim do Éden é o máximo, é o ponto final, não, o Jardim do Éden é o ponto inicial, a partir do Jardim do Éden, Deus tinha muita coisa em vista, Deus tinha todo um plano para acontecer, para chegar ao reino de Deus, que é Deus habitando, que é o sistema de Deus, no mundo inteiro, com criatividade, com todas as coisas que Deus queria que acontecesse, dentro da vida humana. Então, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Estamos andando para uma direção, e tem uma frase, nem me lembro assim, quem que, quem que bolou essa frase, quem que formulou essa frase primeiro, mas, é mais ou menos assim, que quando Deus, quer fazer alguma coisa, lembra que nós, assim, a ideia da Bíblia, a ideia desse estudo, que a gente está fazendo na Bíblia, é entender o que Deus quis fazer, desde o início, e como que esse plano foi acontecendo, ao longo da história, e a implicação prática disso, é onde eu me encaixo, onde nós nos encaixamos, onde nós estamos no plano de Deus, porque Deus continua querendo, conduzir a história, para um objetivo final, que a gente está chamando aqui, de reino de Deus, porque a igreja, por muito tempo, ficou imaginando o céu, como um lugar assim, fora da terra, e sem relação com a terra, e isso criou um alvo, para nós, que, que não é o alvo de Deus, porque o alvo de Deus, não é tirar a gente da terra, e nos levar para o céu, o alvo de Deus, é que haja uma relação, entre o céu e a terra, mas, que no final, o céu venha para a terra, e que Deus reine na terra, e forme o seu reino aqui na terra, então, é por isso que eu estou chamando o alvo, de reino de Deus, então, voltando a frase, quando Deus, quer fazer alguma coisa, que ele tem várias etapas, e vários momentos, nesse plano, então, quando Deus quer fazer alguma coisa, ele procura alguém, porque o grande princípio de Deus, é que Deus não faz as coisas sozinho, que coisa, Deus não faz nada sozinho, então, Deus não faz as coisas sozinho, porque, se ele quisesse fazer sozinho, ele, não faria o homem, ele, não precisaria do homem, mas, ele quer fazer uma coisa, em conjunto, então, a grande tirada, assim, é que Deus está, Deus está executando um plano, mas, para executar esse plano, ele sempre faz, com alguém, então, ele precisa de um instrumento, só que, não é uma coisa, aí, se a frase terminasse ali, assim, Deus, ele procura alguém, e ele fala, vem cá, vou te usar, você vai ser meu, porta-voz, você vai ser o Moisés, que vai tirar o povo do Egito, você vai ser o Noé, que vai fazer a arca, ele procura alguém, mas, esse procurar alguém, antes que ele possa fazer, o que ele quer fazer, junto, porque a ideia, não é usar, esse verbo, usar, Deus vai me usar, é muito ruim, se pensar assim, porque quando a gente fala, de uma pessoa usar a outra, parece que está, assim, é uma coisa, egoísta, é uma coisa, estou aproveitando, não, Deus faz isso, ele tem, ele tem um objetivo, Deus quer fazer alguma coisa, mas ele não está usando o homem, porque o homem é um peão para ele, é um instrumento, e só vai ajudar ele, na verdade, ele não precisaria do homem, ele podia fazer sozinho, no meu entender, ele teria muito menos dor de cabeça, inclusive, que ele fazendo sozinho, ele não passaria por tantas decepções, por tantos problemas que ele passa com a gente, mas para fazer o que ele quer fazer junto com o homem, ele precisa desenvolver um relacionamento, então, essa é a ideia, para Deus fazer algo, no tempo de Noé, não era só assim, Noé vem cá, Abraão vem cá, Moisés vem cá, ele tinha que desenvolver um relacionamento com eles, e muitas vezes isso levava anos e anos, e a gente fica pensando, por que Moisés ficou 40 anos no deserto? Bom, tem várias coisas que se relacionam com isso, mas uma das coisas, a gente pensa assim, poxa, coitado Moisés, Moisés ficou no deserto sem fazer nada, não, ele estava no deserto conhecendo a Deus, isso não é pouca coisa, o apóstolo Paulo, começou o ministério dele com muita, ganhando almas, fazendo coisas, aí ele teve que fugir da perseguição, ficou anos na Arábia, mas aí ele conta depois, em 2 Coríntios, que ele conheceu, Deus arrebatou, não em corpo, ele fala assim, não sei se foi no corpo, fora do corpo, mas ele viu coisas, teve revelações, Deus mostrou muita coisa, os discípulos que ficaram com Jesus, durante três anos e meio, eles estavam aprendendo, Jesus chamou para estar com ele, então, Deus sempre procura alguém, para, junto com esse alguém, e nem sempre é uma pessoa sozinha, sim, na verdade, Deus tem um alvo, que praticamente nunca aconteceu na história ainda, porque nós temos muitos exemplos, na Bíblia e mesmo na história, de homens, mulheres individuais, que andaram com Deus, e que foram grandes instrumentos, nas mãos de Deus, mas nós não temos, praticamente, Deus queria fazer isso com a nação de Israel, Deus quer fazer isso com a igreja, mas, de maneira coletiva, se Deus realmente andar, no meio de um povo, e ter um povo, em comunhão, em sintonia com ele, como Deus quer, isso ainda não aconteceu, e isso precisa acontecer, antes de Jesus voltar, então, Deus procura alguém, mas, antes de, desenvolver o seu plano, executar o seu plano, ele precisa, fazer uma amizade, ok, então, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, então, esse homem, que foi o primeiro, depois da queda, depois de tudo que nós vimos, sim, foi o primeiro que Deus falou, ele andou, comigo, é o que Deus queria, no jardim do Éden, é quase que um retorno aqui, não tinha mais o jardim, não era mais aquele mesmo cenário, mas Enoque estava fazendo, o que Deus fazia com Adão e Eva, no início, que ele vinha, no jardim, e andava com eles, e conversava, então, Enoque, ele está voltando, mas é muito mais difícil agora, já já, eu vou explicar esses rabiscos aqui, então, Enoque, ele começou a andar com Deus, então, isso é para dizer que, quando você anda com Deus, você vai fazer um relacionamento com Ele, e, aqui em Amós 3 ainda, no versículo 7, fala, certamente o Senhor Deus, não fará coisa alguma, sem revelar aos seus servos os profetas, quem são os profetas? São os seus amigos, são as pessoas que andam com Ele, então, então, no esboço está aí a letra D, revelação, porque, você tem um estilo de vida, Deus é o centro, você agrada a Deus, você tem amizade com Deus, o que vai acontecer? Deus vai começar a revelar, antes de fazer algo, então, antes de fazer, Deus faz um relacionamento, e nesse relacionamento, quando você se torna amigo de Deus, você começa a ouvir as coisas que, Deus quer mostrar, e assim, tem muitos exemplos, Moisés, Deus falava com Moisés, como qualquer fala com seu amigo, mas a história, a cena, a descrição mais dramática disso, é quando aqueles três homens, foram almoçar com Abraão, e aí dois foram embora, para executar o juízo de Deus, em Sodoma e Gomorra, e Deus, o terceiro, que era Deus, Jesus, falou assim, essa parte, quem contou isso, para quem, quando se fala assim, Deus falou, lá no conselho dele, você, nossa, quem que, quem que estava escutando, lá no conselho de Deus, para saber, o que Deus estava falando lá, porque Deus fala assim, será que eu vou esconder de Abraão, eu acho que Abraão, não estava escutando ele falar isso, será que eu vou esconder de Abraão, o que eu vou fazer, então, essa ideia assim, que Deus ia fazer algo, mas antes, ele ia falar com o amigo dele, Abraão, e essa ideia assim, de que a oração, o relacionamento com Deus, eu sei que assim, é um patamar muito acima do que a gente conhece, mas ele, assim, é maravilhoso, as pessoas falam assim, ah, eu passo o tempo em oração, em adoração, acho que essa ênfase que tem em muitos igrejos aí, de passar mais tempo em adoração, é uma ênfase muito boa, porque você está colocando menos foco em, Deus me dá isso, Deus resolve isso para mim, Deus eu quero, Deus, 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 começar assim, adorar a Deus, e ser amigo de Deus, e se interessar, pelo que está, a gente pensa que Deus não tem dor de cabeça, não tem problema, não fica desanimado, assim, mas nós vamos ver aqui, Gênesis 6, Deus ficou deprimido, Deus ficou pensando assim, para que eu fiz o homem? então Deus tem situações, claro que é em um patamar totalmente diferente do nosso, mas Deus quer conversar com alguém, ele falou com Abraão, então Abraão, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra, aí Abraão falou assim, mas como assim, você vai destruir a cidade, sendo que pode ter justos lá dentro, então eles conversaram, e Abraão com todo respeito, mas ele ficou falando assim, Deus, eu sei que o senhor é justo, o senhor não vai fazer isso, o senhor não vai fazer isso, o senhor é o juiz da terra toda, então tem, Deus falou com Moisés, sai da minha frente, que eu vou acabar com a nação de Israel, e Moisés falou assim, o senhor não quer fazer isso, como assim, como é que eu sei que Deus não quer fazer isso? então é uma amizade, em que Deus revela, será que Deus revelou alguma coisa para Enoque? a gente tem como saber? será que Deus, Enoque andou com Deus, subentende que ele agradou a Deus, como fala em Hebreus, subentende que ele agradou a Deus, mas Deus revelou alguma coisa para ele? alguém lembra? tem alguma base para pensar que Enoque entrou nessa, nessa dimensão de, de ter tanta amizade com Deus, que Deus começou a falar com ele, o que que ele ia fazer? será? Judas? você acha que pode ter alguma coisa interessante em Judas? nós vamos voltar para Judas depois, que Judas também fala sobre essa história do dilúvio, mas Judas, no versículo 14, fala assim, a respeito dele, está falando sobre, pessoas que, tanto sobre anjos, como pessoas que, que andam, contrário à vontade de Deus, ele fala assim, a respeito deles, também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, então nós sabemos, estamos falando da mesma pessoa, né? podia ser um outro Enoque, não, mas é aquele Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo, olha o que que Deus mostrou para Enoque, o Senhor veio, ou vem, com seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos, e convencer a todos os ímpios, de todas as ações de impiedade, que ímpiamente cometeram, e de todas as palavras, duras, que ímpios pecadores, proferiram, contra ele, Judas tinha alguma informação, que a gente não tem, porque Hebreus 5, Hebreus 11, está falando sobre, mais ou menos repetindo, está se baseando naquele texto de Gênesis, agora Judas tem uma informação, que não está, no Velho Testamento, de onde ele pegou essa informação? Tem um livro, não faz parte do cano da Bíblia, que chama Enoque, por coincidência, e que fala sobre isso, fala também, esse livro Enoque, ele fala também, sobre, sobre aquela, nosso próximo assunto, em Gênesis 6, sobre aqueles casamentos, entre anjos, nós vamos falar sobre as diversas ideias, sobre o que pode ser, mas a Bíblia fala, que os filhos de Deus, se casaram com as filhas, dos homens, e geraram gigantes, e que foi uma coisa terrível, aos olhos de Deus, esse livro de Enoque, fala sobre isso também, você pode procurar na internet, assim, você encontra, esse livro, é um livro apócrifo, apócrifo, no sentido assim, tem livros, que não tem, base histórica, nenhuma, esse livro, eles encontraram, ninguém sabe exatamente, quando foi compilado, mas, é muito evidente, que Judas, porque esse livro, com certeza, existiu no tempo de Judas, no tempo de Jesus, o apóstolo Pedro, faz referência, Judas, faz referência, então, eles conheciam, esse livro, é muito clara a ligação, de que eles, isso não significa, que o livro todo, é inspirado por Deus, mas, tem informações, que, são interessantes, e, não vou entrar, assim, nas bases, assim, históricas e tudo, mas, Judas pegou, informação, desse livro, de Enoque, e o que eu quero dizer, é assim, Enoque, foi um homem, que andou com Deus, e que Deus, revelou, algo, que não, aconteceu ainda, que é a volta de Jesus, você acha, que é pouca coisa, andar com Deus, e Deus, revelar, algo que vai acontecer, porque, nós vamos ver, na descrição, de Gênesis 6, mas, é tudo, nesse mesmo tempo, que Enoque vivia, havia muita maldade, muita corrupção, nós vamos falar mais, sobre isso, na próxima aula, mas, Enoque, vivia, no meio, por que que ele falou assim, para executar juízo, versículo 15, sobre todos, convencer a todos os ímpios, de todas as ações, de impiedade, que ímpiamente cometeram, todas as palavras duras, que ímpios pecadores, proferiram contra ele, porque Enoque, vivia numa época, de muita maldade, de muita corrupção, e Deus, revelou para ele, que, Jesus, que o Senhor Deus, iria voltar, com os seus santos, e colocar as coisas, em ordem, então, é muito interessante, a gente ver, essa relação, ok? Então, Enoque andou com Deus, e Deus revelou, coisas sobre, a segunda vinda, para ele, então, é muito, muito importante, a gente ver isso, ok, então, é, número dois, assim, eu falei assim, Deus, já falamos um pouquinho, sobre essa questão, de, de morte, vamos só ler Romanos, cinco, que ele fala um pouco, sobre, é um, acho que é um único texto, talvez, que fale tão claramente, sobre, esse período, que nós estamos estudando, que é o período de Adão, entre Adão, e Abraão, esse período, é, ou de Adão, até Noé, aqui, ele fala assim, de Adão, até Moisés, então, Romanos, cinco, versículo, catorze, ele está falando aqui, nesse capítulo, sobre lei, sobre, é, a relação, entre pecado, e lei, tudo, mas eu só quero pegar, essa ideia, porque ele fala, no versículo catorze, no entanto, a morte, reinou, de Adão, até Moisés, no caso aqui, ele está falando, sobre a lei, então, ele, a morte, já existia, porque ele faz, em Romanos, muita ligação, entre, a lei, o pecado, e a morte, e ele fala assim, que onde, não tem, um conhecimento, não tem, uma, um mandamento, uma lei clara, não tem pecado, que como é que você vai cometer, uma desobediência, se não tem ordem, então, ele fala assim, mas mesmo assim, de Adão, até Moisés, antes da lei, a morte reinou, nós lemos em Gênesis 5, todo mundo morria, vivia tantos anos e morria, tantos anos e morria, então, a morte reinou, mesmo sobre aqueles, que não pecaram, a semelhança, a transgressão de Adão, o que quer dizer isso? Adão tinha, uma ordem clara, não coma, daquela árvore, então, quando Adão pecou, ele estava transgredindo, uma ordem clara, o dia que você comer, dessa árvore, o fruto dessa árvore, você vai morrer, porque, o pecado, gera a morte, mas mesmo, sobre aqueles, que não pecaram, a semelhança, a transgressão de Adão, e isso, em Atos 17, Paulo fala sobre, os tempos da ignorância, então, é, a morte física, reinou, todo esse tempo, mesmo, sobre aqueles, que não tinham, uma clareza, sobre alguma, ordem, de Deus, então, o que nós estamos colocando? Que, nesse, nesse período, de Adão, até Abraão, quando Deus começou, um plano, então, olha aqui, vamos só falar, mais ou menos, sobre o que significa, esse diagrama aqui, é, o plano de Deus, no Jardim do Éstico, se o homem, não tivesse pecado, seria, uma linha reta, ascendente, para chegar, até, o reino de Deus, esse era o plano, que Deus projetou, era assim, que Deus queria, mas, o pecado, mudou tudo, então, saímos, desse plano, e, o pecado, aqui, e o, eu não vou nem, acho que falar muito, hoje, sobre esse diagrama, vai ficar mais, para a aula que vem, mas, essa folha, que você recebeu, que mostra, a queda progressiva, do homem, envolve, essa linha de queda, aqui, até não é, envolve, todos esses passos, o pecado, é algo, que, é, é dinâmica, não é assim, uma coisa, que fica, só, naquela primeira, atitude, de Adão e Eva, isso é uma coisa, que foi gerando, o primeiro filho, de Adão e Eva, matou o irmão dele, então, a passos, o pecado, vai dominando, Deus falou com Caim, cuidado com o pecado, porque ele está, espreitando, ele quer te devorar, então, é, e Paulo fala sobre isso, no livro de Romanos, né, então, o pecado, é algo muito sério, então, essa queda, foi algo, progressivo, do Jardim do Éden, o pecado, no Jardim do Éden, gerou, vários passos, uma coisa, vai levando a outra, quando, a gente, enfrenta, uma tentação, é, começa, com o desejo, mas, depois do desejo, vem o primeiro ato, depois, aquilo, vai dominando, então, o pecado, tem uma força, muito maior, do que, qualquer homem, consegue, resistir, sozinho, então, o pecado, é, 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 o que está envolvendo, toda a humanidade, é coisa muito séria, então, essa linha, de queda, progressiva, vai, pelo menos, até Noé, aqui no, aqui no diagrama, aqui, eu coloquei a torre de Babel, que é depois de Noé, mas, quando você pensa assim, coisa vai ficando pior, 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 do jeito que a Bíblia descreve, talvez, aquela situação, nos dias de Noé, antes do dilúvio, talvez seja o ponto mais baixo, né, eu coloquei a torre de Babel, porque ela continua, depois do dilúvio, mas, é difícil comparar, assim, se a torre de Babel, era uma situação pior do que antes, não dá para fazer essa comparação, mas, essa queda progressiva, é muito clara, até o tempo do dilúvio, uma coisa progressiva, a gente vai, depois, falar mais sobre isso, então, o plano de Deus, agora, essa é a pergunta, que eu não sei responder, por que que Deus, esperou, e, eu já expliquei na primeira parte, que nós não sabemos, se é dois mil anos, quantos anos transcorreram, entre Adão, e Noé, nós não sabemos, quanto tempo, porque realmente, esses anos, como está na cronologia, a gente não tem uma base certa, para dizer quanto tempo foi, então, mas, dentro das cronologias, dentro da contagem de tempo, que nós temos, nós colocamos dois mil anos, por que que Deus, esperou, dois mil anos, eu estou fazendo mal, para vocês, porque, vocês nunca perguntaram isso, agora, vocês vão ficar com essa dúvida, por que que Deus, esperou dois mil anos, para chamar Abraão, e, começar, o seu processo, de redenção, que o diagrama aqui é, queda, chega no, no ponto, mais baixo, né, que é, um dilúvio, né, e depois, Abraão, começa o processo, de Deus, o processo, de redenção, então, o processo de redenção, é Deus, trabalhando, com pessoas, específicas, para, desenvolver, o plano dele, essas linhas, são o seguinte, quando alguém, anda com Deus, então, tem uma linha, no tempo de Abraão, e outros, às vezes, é simbolizado, por um altar, então, eles invocavam, o nome de Deus, então, algo subia, para Deus, e Deus, respondia, Deus, falava, às vezes, só manifestava, a presença, mas, muitas vezes, tinha visões, Deus, falava, então, tem duas, tem duas linhas, aqui, uma linha que sobe, e uma linha que desce, e não é só, uma comunicação, com Deus, quando você, quando alguém, anda com Deus, e Deus, estabelece, um relacionamento, o que, que vai acontecer, Deus, vai revelar, o que está no coração, dele, e ele, vai falar assim, vamos juntos, vamos fazer, vamos dar um passo, no meu plano, e o que, que é o plano de Deus, o plano de Deus, é para resgatar a humanidade, então, é a coisa que interessa, para cada um, desses homens, né, alguém descobriu, já as letras, aqui é Noé, Abraão, Moisés, Davi, né, e esse aqui, Enoque, e o que, que tem de diferente, no Enoque, só tem uma, agora, Deus falou com ele, né, nós vimos em Judas, que Deus falou, mas por que, que eu coloquei, só uma flecha, para cima, porque, na verdade, esse aqui, agora, é interpretação minha, tá, mas assim, dentro desse contexto, ele está no meio, dessa linha descendente, de queda, por que Deus, não podia começar algo, como ele começou, com Abraão, Noé foi usado, para salvar a humanidade, de extermínio total, então, ele fez a arca, mas Noé não começou, Deus não começou, com Noé, algo que fosse, assim, específico, ele foi, mas fez parte, do plano de redenção, que se não, se não, guardasse a humanidade, seriam todos exterminados, então, tem, tem uma, uma parte importante aqui, mas a, a parte, assim, desse povo, desse reino, dessa nação, que Deus queria fazer, como nação de sacerdotes, para ganhar toda, a humanidade, de volta para Deus, começa com Abraão, agora, no tempo de Enoque, não tinha ainda, não era época, em cada época, Deus tem algo para fazer, e Deus não tinha uma coisa, assim, isso é, é a minha maneira, de olhar para esse fato, e, de analisar, Deus não tinha uma coisa, que ia começar, porque a coisa está em declínio, em declínio, e, e logo, ia, ter que ter, né, ter o dilúvio, e a arca, para salvar, então, não era tempo ainda, de começar alguma coisa, então, o que Deus fez? Levou-o embora, né, simplesmente, né, porque a Bíblia fala, assim, ele tinha esse testemunho, que estava agradando a Deus, e, em Gênesis, fala assim, ele andou com Deus, até que, Deus o levou embora, né, então, é, é mais ou menos, essa ideia, que, esse diagrama, é para mostrar, que, no plano de redenção, as pessoas, as pessoas, precisam ter, esse relacionamento, com Deus, para que, o plano de Deus, seja executado, e o grande desafio, que essa, esse diagrama, não mostra o espaço, mas nós estamos, que muita coisa aconteceu, depois de Davi, mas, nós estamos no momento, como eu falei, que Deus quer, fazer algo, que não é mais, com uma pessoa, individual, Deus não vai, pelo que eu entendo, Deus não vai levantar, um grande Moisés, um grande apóstolo Paulo, no nosso tempo, alguém que vai, ser o cara, que recebeu tudo, de Deus, e vai passar, para todo mundo, parece que, todo plano de Deus, depende, de Deus, e aquele homem, né, Deus quer fazer, algo, coletivo, porque, sempre ele falou, eu quero andar, no meio, de vocês, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, comunicar, eu quero, colocar meu, tabernáculo, minha casa, no meio, de um povo, mas, no tempo, de Enoque, Enoque, mostrou, que é possível, andar com Deus, essa mensagem, que eu acho, mais importante, porque, em cada época, tem algo, que Deus está fazendo, nesse momento, não tinha, algo, que Deus pudesse, falar com Enoque, vamos começar, construir alguma coisa aqui, então, Deus o levou, mas, mostra, eu acho que mostra, pelo menos, duas coisas, uma, lembra assim, essa questão da morte, a morte, passa para todos, mas, no meio da genealogia, viveu, teve filhos, morreu, viveu, teve filhos, Jesus morreu, no meio disso, algo diferente, ele não só viveu, mas, ele andou com Deus, e ele andou com Deus, e não, passou, pela morte, não, pela morte, então, isso mostra, que, ele está voltando, aquilo que Deus queria, no jardim do Éden, que é a árvore da vida, então, ele andou com Deus, e várias vezes, em Deuteronômio, fala assim, é isso que eu coloco, diante de vocês, caminho da morte, caminho da vida, então, é possível, ter, o caminho, da vida, isso, vai acontecer, aconteceu, duas vezes, na história, com ele, e com Elias, assim, de não passar, pela morte, mas, mostra, que, há, um caminho, que não precisa, passar, pela morte, mesmo, passando, pela morte física, Jesus falou assim, quem crê em mim, não, morrerá, então, e, gente, eu sei que a morte, a Bíblia fala, é o último inimigo, é uma coisa terrível, doença é terrível, morte é terrível, separação, é tristeza, é agonia, é uma coisa terrível, ter que experimentar, ter que perder alguém, alguém perder você, a morte é uma, é a parte terrível da maldição, e nós estamos esperando, o reino de Deus, que vai eliminar a morte, de uma vez por todas, agora, isso que sempre falam, assim, ah, quando fazem um velório, e tal, não precisamos ficar tristes, porque ele não morreu, ele está com Deus, às vezes, parece até que não é um, um consolo, assim, então, assim, é uma coisa que a gente está acostumado a ouvir, parece que não, não, ele está vivo lá, ele está bem, mas eu estou sem essa pessoa, para mim, a tristeza ficou, mas nós precisamos acreditar nisso, que realmente a morte física, não é a maldição total, é uma maldição que vai acabar, mas quem anda com Deus, essa morte física, não é o final da história, e não define, o que realmente, deve ser a nossa história, eu não sei onde que eu li, esses dias que, que alguém acreditava tanto nisso, uma, acho que na China, e é coisa que não faz muito tempo, que o marido dela estava na prisão, e parece que Deus revelou para ela, que o marido dela ia morrer, mas que ele estava, estava com Deus, e que não era para ela ficar triste, e quando, ela recebeu a notícia, que ele tinha morrido, ela começou a celebrar, ela começou a cantar, e todo mundo ficou super escandalizado, o que essa mulher está fazendo, ela perdeu o marido, e ela falou assim, meu marido está feliz, está bem, saiu do sofrimento, eu não vou celebrar, então, assim, é uma coisa que, acho que se a gente fizer igual, as pessoas vão colocar a gente num manicômio, mas, mas, era para ser a realidade, era para a gente realmente entender, que a morte física, precisa ser vencida, isso é, um inimigo que precisa ser vencida, mas, Enoque mostra, então, duas coisas, que, o andar com Deus, nos leva a ter a vitória, sobre a morte, e outra, que é possível, porque se tinha uma época, em que, pelo que nós temos na descrição, e mesmo pelo que fala em Judas, que ele, ele recebeu essa revelação de Deus, de que, tinha tanta impiedade, tanta maldade, se tinha uma época, que tudo era contra, ele poder andar com Deus, era a época de Enoque, então, isso significa que, é possível andar com Deus, em qualquer época, Amém? Senhor, nós queremos, que, que essas palavras, que a tua verdade, seja algo mais do que teoria, que o Senhor possa realmente, trazer a certeza, da vida contigo, Senhor, que é acima de todas as circunstâncias, que nós possamos entender, que o Senhor tem um plano de redenção, o Senhor está nos conduzindo, para o teu alvo, que é o reino, onde não haverá morte, onde não haverá pecado, onde não haverá impureza, corrupção, inclinações erradas, doenças, nós estamos, com nossa esperança em ti, Senhor, que, tudo que o Senhor está fazendo, é para nos conduzir, não, nós, como grupinho, mas, o Senhor quer conduzir, todos, o Senhor quer conduzir, a humanidade, o Senhor ama, a todos, o Senhor deseja, levar o homem, que o Senhor criou, a humanidade, para esse reino, e o Senhor nos chamou, para fazer parte, do plano de redenção, nós queremos entender, o que é andar contigo, queremos acreditar, que é possível, andar contigo, mesmo no meio, de um contexto, tão adverso, tão contrário, mas, nós, queremos, que isso seja, uma realidade, não só individual, mas, uma realidade, coletiva, de todo o teu povo, Senhor, e pedimos isso, que o Senhor revele, e que o Senhor ande conosco, que nós possamos, corresponder a ti, nas nossas vidas diárias, em nome de Jesus, amém.